Música 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 as pessoas dizem que поддержamosam outros tempos entro近hados Mas você não tem os olhos para ver. Mas você faz semblante de ver. Se você acha que você consegue responder a sua resposta? Você não tem os olhos. Você consegue responder a sua resposta? A questão é que a resposta é que os senhores, se reconhecer neze só com sorte que os senhores, por que os senhores organizam as eleições, os senhores, 85% dos senhores do retro, 15%. Bom dia, Senhor Manjeste, bom dia, bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia, mc. Jonaise. Senhor Manjeste, temos sempre que nos senhores, mais aqui temos atsertão, mais a 150 mil pessoas, sendo escotche, bon dia, Eu posso dizer que a gente tem que estar ali com a uma república que se divertiu mo, e a gente ter que fazer a gente a gente. Minhaatrava Zanmajesté. Minha traga vai. Minha traga vai. Minha traga vai a vingar a gente na moca que a gente vai esperar. como é que eu mori moco chefe boni boni moca na bisous e go tamo leste é o tamo na bolonha com a sengeli tombe o zoom tamo naiki moca e do tambo la mbengue sengeli e tambo casie vaca na moca niosu papay niosu ata na foto O que é isso? Biasolo, eu sou Koçoi Zali, mas a gente vive normalmente. Mas a gente vive normalmente porque ano passado. O que vocês viram para a minha irmã? O que vocês viram para a minha irmã? O que vocês viram para a minha irmã? O que eles já viram para a minha irmã? A gente que está aqui, a gente cria a gente aqui no norte. E você sabe como se fosse uma piscina, e se fosse uma piscina. A gente tem que fosse uma piscina de Congolos, uma piscina de Alia, um todo mundo. Porque vocês não vão fazer o que é o Congolismo, porque vocês não vão fazer o poder, porque vocês já estão fazendo o Ex-Est. Muzé Laurent de Zirek Abila a ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Abila Junior, ou Joseph, às 18 anos na poder, ele ter que ter que ter que ter que ter que ter. Você sabe o que ele vai sofrer? Ele vai sofrer por 2 anos e meio. Ele vai sofrer a decisão. Ele vai sofrer o primeiro-ministro, porque são as convenções. Ele vai sofrer o primeiro-ministro. Ele vai sofrer o primeiro-ministro, para não. Ele vai sofrer a decisão de convivirmos o primeiro-ministro do primeiro-ministro. Ele vai sofrer a decisão de convivirmos o primeiro-ministro. o autorizei e ndê ake ndo kutana na mkonziamboka mkonziamboka ako ebisei e nini dokima yangoi sinye ava sinye dokima wanaifuazu avion alanda kabila na na nani na dubumbashi ake ndo kola kisayesu kabila andimi ndê a sinye kabila andimi te ako sinye te nyonso wana batiei bapesi yo lisasi ba boto ni mundu ki okobeta lisasi wana ndengenini se apene ndê tseke di abandi musala abandi musala manda ezo kende kusila paske dan si mwa tozo kenda na ba eleksyon ndê nazolo ba so ki ba kongole bozana misu ok bota la ke dampene ta oyu tseke di azui azui musala a bandино sada yango areae Se fizesse em problemas são naixa existentes. Além disso, nos vários países na terra, nado também nado. Para a for 1 das 5 mil인�今天Прね, os dois eram em vez �is queπα a cham heads strictly por quê. approve este peixe de ter um boite de Passau em Canada arrives. Eu vou fazer isso em 5 anos. O meu mandato é assim. Eu vou fazer isso aqui. Eu quero dizer que não é um mandato, é uma transição sem Kabila. Mas a Majesté, se você não faz Kabila, se você não faz isso aqui? Se você não faz isso aqui, se você não faz isso aqui, mas não faz isso aqui. Não faz isso aqui. Se você não faz isso aqui. Se você não faz isso aqui em Maledimba. Se você põe a 버� perpetuída, mas não faz isso. Como se, que Jesus põe a gente se manque o 이�as. Mas isto que este país o governo dessa região está trabalhando não é Rock bozo lingua. e isso que não era todo mundo. Mas o gente disse antes, que eu seja lá na Alemanha. E ele disse antes que isso foi muito hitting, que ela queria tentar liberar eles. Como a gente tem que vender no estado de mim a gente se vê isso até aqui. Existem aqui, e eles não se vê. Não é mais que eles sentem as outras. Não. As vezes eles sentem aqui. Você acha que você está aqui? Quem é? Você tem que ter primeiro o que você está aqui. Você tem o segundo mandato. O segundo mandato é que você tem o que você tem. Surtout, quando você tem o que você tem o que você tem o que você tem. A 5 milionários, você tem que ter a maior parte do Parlement. Se você tem 500 deputados, você tem que ter 450. Assim, o que você tem o que você tem o que você tem o que você vê é. Mas eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza. Eu disse muito ao dizer que ele disse. Então eu tenho certeza de que os os que você tem que ver fazer o presidente. Todos os outros são. Todos eles sempre têm o que se sent o presidente. Mas ele tem que ter o que a gente sofre de. Então eu tenho certeza que você tem que ver. Você quer dizer que os teus péssionos estão prestand'ts de segurança ao Ministério das Sra. A partir da insécurita, nos estes. Quando eu estou, precisa de 2 metros da minha frente. A parte do meu Papa, o meu Deus, é chamado eu de teus péssir. A parte do início da minha terra é uma grande parte de vitos em Marcos. Ezo a kambongo boni Meluio Onde a gente se vê que asaline Iêndia e na Bitu mana est Bitu mana est Bitu mana andezu Zua mbongo Maka mungususu Ako kosa lena Makanise adobino Nasada boi Nasombata Naba kisata E logo mogo boi Tango azoku kanise mbongo Babengi yeke Bitu mana Naba kosa lena Bitu mbongo Munguana Ekei nabit na Kosomba bilo kwa kolia Yabasoda C'est-à-dire Tchisekedi Azoui manda Moko ya soufrance Mouto ya zolobake Tchisekedi a sali et lokote Yebisaye ke sa majesté Le mbalem ba lobi ke Tuyen esclaves Parce que tu n'as même pas les yeux pour voir Malgré que Dieu t'a donné les yeux Mais tu fais semblant de voir Donc tu yen esclaves Mouto ya azali na miso a zo mon Azali conscient Conscience na ye zo sala Akolo ba Nzambé wo ya azali kolo Ba koko na se Go batte le Président de la république Nabiso Parce que azali na volonté Yako sala makamo Azali na volonté Yako bongisa Viya ba kongole Mais Tchisekedi a Tchisekedi a Tchisekedi a Dasali kaka Kaka Oretan Pas Tchisekedi Azali Toda Azali Mas a senhora que a senhora é o que você é escrava. Porque você não tem os olhos para ver. Mas Deus te deu os olhos, mas você faz semblante de ver. Para organizar uma eleição, o que o nome da senhora, tem 85%, mas a senhora de senhora, tem 15%. Mas, senhora, por que você está emprimando? Mas você é nosso filho, como é? O que você está emprimando? A senhora com o que você está emprimando? O que você está emprimando? O senhor é uma senhora que eu sei. É que Applause! O que o Senhor já pediu você? A senhora que eu estou emprimando? O que eu estou indo para? Não, o senhor? Que eu estou emprimando você. E agora, por que você está emprimando uma empresa, Acontece que você está fazendo isso, só que você está emprimando com a sua empresa. Então, porque você está emprimando? Eu não vou chamar de ministro de Espor, porque você não vai falar de Espor. Mas o presidente da República não vai postular e não vai. Você não vai postular e não vai. Sã Majesté, eu não vou falar. Eu não vou falar de Sã Majesté, eu não vou falar de Sã Majesté. Eu não vou falar de Sã Majesté, eu não vou falar de Sã Majesté. Eu sou o que eu sou o Coutalajusef Kabila, eu sou a sorte de mediatique. A lobby, ele vai se pronunciar como ex-presidente, mas como um presidente. Eu sou como o Moura-Mantin Faílou, assim que não existe uma eleição à lobby, não existe uma eleição. Mas quando ele está se entretando, ele vai dizer que ele vai à eleição para não tratar isso que ele disse. Como você pode analisar essas coisas de Moura-Mouca, sem a majesté de Manimba? Sim, o Moura, sem a majesté de Mbalemba, sem a majesté de Mbalemba a gerado os esprits. Os esprits são os bondados, eles são os bondados. Perdão, sem a majesté? Sem a majesté, a Mbalemba geram os esprits. Os esprits são os homens, os homens são os mortos, os homens são os homens, nem os homens. Os esprits são os homens em porto, o Invisible. O Invisible, são os cimestes. Os cimestes são os cimestes, depois eles são os cimestes. A Cachamata é uma princesa. Não, não, não. Quando o Congolais não conseguiu até o nível T. Sa mãe, ela era princesa? É uma princesa. Não, não. Quando o Congolais não conseguiu fazer uma princesa na Zambia, ele não conseguiu fazer uma princesa porque eles não conseguem a Zambia. Eles não conseguiu fazer uma princesa. São os cidadãos com o congolais. Não, não. Não. Eles precisam dizer que isso é muito verdade. E o que a Zambia foi o Congolais, ele não conseguiu fazer uma princesa. Ele não conseguiu fazer uma princesa na Congolais. Ele não conseguiu fazer uma princesa, mas que a princesa. Os cidadãos com o Congo não conseguiu, mas não conseguiu. Eu sou que todos eles estão no Congo. É isso é a família, é isso é a família civil. Porque eu sou que ele era Congolista. Ele é consciente que ele não é Congolista. Então, eu sou que ele não é Congolista, Ele é verdade, mas eles tem uma palavra, mas o homem que o homemquer com você, ele não tem aquilo que você quer. Você quer que ele tenha conhecido muito. Então, ele não tem isso em que o homemocker o homem... E isso não tem. Você está em que o homem que você quer. Ele deve ser assim, ele não tem uma política de sua vida. Ele não tem nenhuma política de sua vida. Então, ele não será ele. Quem vai eleir o presidente da república? Mas ele é muito determinado para as eleições. Ele se prepara. Mas ele só pode se preparar. Ele só pode se preparar. E o segundo mandato, ele não é Félix. O presidente da república, em 2024, é o presidente Félix Antoine Chilombo, que será ele por seus frères e sœurs. Congolais. Cotê-Failu, ele a refusado as eleições. Ele sabe por que ele a refusado. É mas por que ele não se decolou, mas ele vai votar e tê-se. Ele vai votar. Para que ele não seja o seu dia. Só o senhor não ganha a honra. Se não for votar, vai votar. Fala que ele não vai votar, vai votar, vai votar. Esse senhor não ganha, vai votar. Você conhece o pai dele, porque ela quer dizer Deus? Quem conhece o pai dele? Quem conhece ela o pai dele? Quem conhece o pai dele? Quemор dele? O que é que foi lá? O que foi? Ele tentou E ele foi embora Mesmo que o Zolubakia a obvi Ele se pronuncia em algumas semanas Em tantas semanas Ele disse que Ele disse que Ele disse que ele não era Ele disse que ele ia se fazer Ele disse que ele disse que ele disse que ele tinha Não estou mais pensando no Brasil Já seAR bola de ruas Mas você pode fazer com que tem o preço É a o a 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 Mas é aqui, chegamos ao Brasil, nós falamos com o Congolismo, e todos os países daqueles que tempo. Então é a partir de lá, eu tenho que decidir, mas esse tipo de mudanças – mas que há a mudança, mas ele não vai mais não vai, não vai mais não vai mais vindo. Obrigada, senhora majestê. Eu acho que você está aqui no Congo, e também eu sei que nós estamos aqui no Congo, porque o nosso território está no capital do Congo e isso é só que nós estamos neutralizando. Nós estamos aqui no esterno, nós não não falamos, nós estamos aqui no estado no Congo. Nós estamos aqui no Congo Central, aqui no Congo, tudo bem, todos os aqui. Eu falo mais que eu sou eu com a chef Coutiniê, e se a gente só, e se a gente investe, e se a gente do undroide, eu sei que você vai no concorrho mesmo, que você vai no concorrho mesmo, que você vai no concorrho, porque não acontece, você vê que tem perder dinheiro hoje no dia. Como você entra negar em sua escolha? Então eu vou ter que me dizer o que você vai no concorrho mesmo. que toco pena ma politiciens congolais ma combattre o pouvoir que tu miens boutou moi qu'est-ce que se passe il ya zalim fumo na ligné cheval n'ayez na zan fumo na zana ligné cheval n'ayez na zan fumo na zan a ligné cheval n'ayez na zan a ligné cheval n'ayez na zan a ligné cheval n'ayez menini ezole galero bako zwa yemu colo pouvoir back angisi ba zio motu oyebani ata na fami wana te bati yo komi chef oliko so lo la tan amabelle oyea yete parce ke yemo koloma belè baci yoem panzi alutang bitoumbe koya oyoki baba baba kati mfumo motu fumo ana landa vien a zan fumo te pas ke boingana vandiawa lembalem aux assurte ke soki obetina mundu kekoko tanga nan zot aux assurte pas ke nan miyebiga ymo Quando a gente mora, ela mora a fuma. E quando a gente mora, a gente mora, mas alguns políticos os seus interesses eram a fumação egoísta. Mas o que a gente mora, o que fora a fuma, antes que a gente mora, se torna muito vivendo com a gente, agora meu pai mora a fumação. Mbule, cange, 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 cange Okoye, okoyoka, abengi mutoyo Mupanzin sangu yamboka Yebisa, ba mama, ba papa, nabana Bakota, bango nyonso, nandako Mutu moko atika la libanda te Batu nyonso, bakoti nabandako Omoni ye, a ye, kobima Asololi, nambula A yebisi ye, soki probleme zali Yaka, omonangai, tosidi sayango Mepona batu nangai, okolia ata omogote He, nasengi yo, basi, basi nabana Na, mibali nabango, bazo bimalibanda Avamba bimalibanda, nungwa likolo Omoni mbula wana, he, nungwe Kona nini, mfumu azali, mfumu nalibota na ye, nambuga na ye Akoko, kosenga, nyonka na zamba Kona lobi, yonayoki, ozana, ozawana Ozo nyonko labatu nangai, bima yaka Omoni nyonka abimi, a ye, babomi ye 셨илis f seen che politi kootin hakati yaa 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 Ya uenayoshi internal isli me, akoti yaa 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 Ya Koutim ea juga kouti meme waaq jakie Eu tenho que fazer o que eu fui no Brasil. Mas as pessoas vão começar a se fazer violar, porque eu não sei que não sei o que não, mas eu não sei o que não sei. Não sei, eu não sei, mas eu não sei. Os que eu falo, eles não fizeram isso. Mas isso é terminado. Vocês não fizeram isso? Vocês não fizeram isso, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles fizeram isso. Inicamente no tribunal Coutumye, ela a sacado pelo tribunal de paz. E se vocêỏ no meio de tudo, no tribunal é o Coutumye. Você espera que no poder é o seu poder. Mas está aí na terra, mas o que você não respondeu. Você disse que o filme do filme o filme do filme do filme do filme do filme do chefe do Coutumye. O filme do filme do filme, ele descobre, ele não faz o filme do filme. O que? Mas eu vou fazer uma primeira vez com o que eu me falo, mas eles vão trabalhar, mas eles vão trabalhar, mas eu não tenho nhiều delas, mas eles vão trabalhar... Eu vou trabalhar, mas você vai trabalhar? Mas eu vou fazer um alquilhador, mas eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar, mas eu vou fazer isso. Mas eles vão trabalhar em um ter-seiro, mas eles vão trabalhar? Quando eles vão fazer o que eu preciso de Hollande? esse nome é uma pessoa brasileira eu acho que vocês gostaram desse lado com isso é uma pessoa que não é, mostrar isso eu não sei isso que eu est présente eu tive uma pessoa que não me fale eu sei que eu vou ler eu sei que você está a fazer eu sei que você está aqui eu sei que... eu sei que... para quê dormir não é não ter uma palestra de licença para quê dormir enfim a francesa e angl蜣 pela fóуna e pela afetada, e que eles vão destruir o que o povo. Então o povo quer dizer, o povo quer dizer, ele vai destruir o que o povo quer dizer. Então, a povo quer dizer, Se inscreva no canal e não gostaria de se inscrever no canal, não gostaria de se inscrever no canal. Obrigado, Sã Majesté. Muito obrigado, Sã Majesté, por tudo isso aqui, onde você pode reconheir que é um verdadeiro chefe em um grande chefe? Se você quiser saber que é um verdadeiro chefe quando você faz isso, você precisa dizer que é um verdadeiro chefe. Você já está aqui na verdade. os Estados Unidos, eu vou lá, mais naquele dia, quem é no governo? Eu os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos são mães e seus Estados Unidos e o governo com o trabalho da Uentsem com a presença de Los Estados Unidos e o governo com o governo com concurso. Os Estados Unidos e o governo com a presença da Uentsem à Deveria. E aí Aza o api na minito O api na minito Aza na kishası Soko zui Numero administratário Territoire Lubavo O tunie O yibisa Maseta tenkese O api na minito Aza na kishası A partir dela Okoyeba Ki é chef E kino lepa Oyo ki Dede Atas ujo kei O kei na nani Não tem mais. Talvez a gente possa ficar limpa, porque eles vão ficar com paz e não vão ficar com paz. A gente vai ficar com paz. O que você quer fazer isso é que a gente consegue desistir. O que você quer fazer isso é que a gente vai ficar com paz, porque a gente vai ficar com paz. E aí Eu mesmo estou aqui no fim das minhas olhas... Como eles estavam aqui no marco, os amigos assim, Mas são pessoas que são muito jovens. Porque quem invented that sortem é que eles não fizeram sua morte. Como eu fumo, os alunos, os alunos. Porque você não tem nada que fazer. Mabeleñoso, avandina kamua kareba cheleba borna na kadastra. Azadisu su unfumu, te asia ateki ki mfumu. Paski, mfumu, ezabati. Boi, bavandi ya bangoonde bako benga ngayi, mfumu. Mesuki nazana, eskika kovandi sabango te, bako benga ilangangam fumu wapi. Mabeleñoso, nateki. Donk, tinpepa, okoko zala mkuonzi te, sugiho zanabatu te. Boko onzi, boko onzi, ezabati. Uma forma, uma forma fácil, se encontrar alguém que se fome ou alguém que se fome, tem um número administrativo que está aí. Todos os territórios, há seu dossiê físico, que não precisamos nos territórios. Porque antes, os administratores do território, não conseguiam fazer uma enquiação de vacanhas de poder. O que a Sali constatou que os administratores do território, não conseguiam fazer uma enquiação de vacanhas de poder. Não conseguiam fazer uma enquiação de vacanhas de poder, não conseguiam fazer uma enquiação de vacanhas de poder, não conseguiam fazer uma enquiação de vacanhas de poder. Não sei se eu respondi. Muito obrigada. Obrigada. Música Música